15 e 16 semanas de gestação. Seu bebê tem agora o tamanho aproximado de uma maçã. Nessa fase, você já poderá descobrir se será mãe de um menino ou talvez de uma menininha. Para isso, vai depender da posição que o seu bebê vai estar ali no dia da ultrassonografia. Pois depende muito da posição. Pois dependendo da posição, ficará um pouco difícil a visualizar o órgão sexual. Mas, se o médico ali for bastante paciente e aguardar os movimentos do bebê, você poderá sim sair ali da clínica nesse dia, já com o resultado em suas mãos. Algumas mães aconselham a comer, no dia, um pedaço de chocolate uma hora antes do exame. Elas relatam que o chocolate deixa o bebê um pouquinho mais agitado na barriga, facilitando assim a descobrir o sexo. Nessa fase, acontece quatro pontos muito importantes e marcantes para você. Primeiro, a barriga fica um pouquinho mais aparente. Você irá sentir o bebê se mexer pela primeira vez. Aparece uma mancha escura ali na sua barriga e também pode acontecer de aparecer no seu rosto. Inicie a produção do leite colostro, que é um líquido amarelo, espesso e muito nutritivo, que alimentará o seu bebê nos primeiros dias de vida. Nessa fase, acontece também seis pontos importantes para o seu bebê. Primeiro, nessa fase, todos os órgãos do seu bebê já estão formados. Ele começa a engolir o líquido amniótico, o que ajuda a amadurecer os pulmões. Ele também começa a chupar os dedinhos das mãos. As digitais também já estão formadas. Sua pele começa a ser coberta com uma camada fina de gordura, que ajuda a proteger e a hidratar. As pálpebras dos olhos estão ainda fechadas, mas elas já notam a diferença entre a claridade e a escuridão. Bom, nesta fase, você deve pensar muito em cuidar da sua gestação, alimentação, exercícios para prevenir partos prematuros. Bom, meninas, é isso aí. E compartilhe essas informações, deixe também aqui embaixo para mim o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Você é meu convidado e convidada. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí Obrigado.